O Alien destroçou a carne de Shinnok, reduzindo-a a uma massa sangrenta. A criatura então retornou à sua colônia na Exoterra. Ele continuou vagando, em busca de hospedeiros adequados para montar uma nova colônia. O Alien encontrou algumas espécies interessantes e as levou para o seu covil. Ao dar origem a uma nova rainha, a nova colônia dos aliens multiplicou-se rapidamente e se expandiu pelo reino sem resistência. O Imperador Kotal-Kan tentou salvar a Exoterra com um ataque final desesperado ao principal ninho dos aliens. O ataque foi um fracasso. A Exoterra era dos aliens.